Sem moncada, sem pederachia. Não, não. Aquele bagulhinho do come, come? Não, não. O que ele foi pensar? Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederachia, eu bato neurônio. Tu que me assidiu. O que mais vocês fizeram de loucura que você lembrou? Eu lembrei várias aqui. O lance de jogar a Sabrina plástico bolha na... Puta, eu fazia Hora da Morte. Teve uma vez que eu quase enfartei. Porque eu joguei o... Lembro o anão lá. Pedala, Robinho. Caralho, quase... Pedala, Robinho. Lembra? Enchei ele de tapa. E teve uma vez que a gente falou... Pô, você tá estrela lá, anão. Ele falou, não é estrela. Tá começando a doer minha espinha. Porque o anão, ele tem todo o problema de coluna. É, caralho. Todo anão. Aí o... Era os tapa mesmo. Vocês não tinham... E o Carioca fazia aquele quadro que era um jornalismo da RedeTV. Como era o nome? Você lembra, Dô? Puta, eu não lembro. Era um quadro que ele fazia lá chamando uns vídeos. Tipo o que é o Encrenca hoje. Ah, sei. Chamava os videozinhos engraçados e tal. E tivemos a ideia. Pô, vamos fazer o Milton Neves. Ele entra fazendo o Merchan. A gente inventa uns nomes. Tipo, shampoo, champunheta, champunheta. Uns nomes com duplo sentido. Pra poder dar uma graça ali. Aí eu fazia lá meus três, cinco minutos de graça e embora. Só que eu tinha o Robinho do meu lado. O Robinho tava estourado no Santos. O Santos tinha ganhado lá. Campeonato Brasileiro, Libertadores. E eu falava... E o Robinho aqui... Pedala, Robinho. Pedalada. E ele pedalava. Cara, isso pegou pra caralho. Pegou pra caralho. Eu tomava na rua também. Você tomou o Tapa... Cara, o que eu tomei de pedala Robinho, velho. Também na escola era todo dia pedala, pedala. Todo mundo fazia isso. Eu quase arrumei treta numa balada porque veio um jujiteiro fazer em mim, cara. Porque ele falou pra galera... Aí tu faz nos outros, agora eu vou fazer. E eu cheguei pro cara e falei... Meu, eu não tô trabalhando não. Cara, mas você não faz em todo mundo. Eu falei, faço, mas eu não tô trabalhando, velho. Chato pra caralho. O cara não entende, velho. É, e eu tava meio... Quando eu fico nervoso, meu, pode ser o... Óbvio, eu vou apanhar em dobro. Mas eu não levo o desafio pra casa. É, pô. Pelo menos meus palavrão, minha pedrada, minha paulada que eu aprendi de novo, eu dou. Eu deixo. E aí vocês bateram com muita força no... É, eu batia pra poder, mas não fica fake, né? Meu pedala, empurrando. Aí eu... Pala, Robinho. E ele... Pá, ele dava uns dois metros pra frente. E saia até do quadro... Saia até do enquadramento da câmera. Aí chegou uma época, eu acho que foi o Emílio, o Ricardo, não sei quem veio e falou... É... Carlinhos, vai ter que dar uma maneirada e tal. O anão veio reclamar. Pô, esse anão tá estrela. A gente achando que era o anão estrela. Nada. Ele já vinha meio torto, assim. Tava dando problema. Falou que tava dando problema na coluna dele. Tinha a marca dos dedos aqui. Coitado, velho. Aí eu falei, puta. Aí eu falei, ah, mas não dá pra ser fake. Então eu vou bater... Eu dava uns tapinhas meio que empurrando. Aí tipo, quando eu dava empurrando, ele fazia um joinha pra mim. Aí tinha hora que eu esquecia. Aí ele... Eu vou embora, eu vou embora. Eu falei, não, desculpa, Nestor. Fica aí no nome do Nestor. Gente, boa pra caralho. Só que eu errava a mão, né, meu? Porque tinha que... Pá, pedala, Robin, sai dois metros pra frente, sai do quadro de novo, com a espinha toda... Aí, comecei a... Começamos a reduzir isso aí. Aí teve... E na hora da morte, às vezes ele participava. Quando precisava de um anão, o anão tá lá pra tudo, né?